Diante do sucesso do Vila Maná, com vendas em tempo recorde e clientes mais do que satisfeitos, a Madeira Engenharia desenvolveu mais um empreendimento na região, o Maná Vila Boutique, um projeto ideal para quem procura conforto e sofisticação. Com 36 unidades, cada uma com duas suítes e piscina privativa, sendo as unidades terrias com 84 metros quadrados e as do pavimento superior, totalizando 95 metros quadrados com rooftop, o Maná Vila Boutique está localizado em frente ao seu irmão mais velho, o Vila Maná, a 700 metros da beira do Mar Azul da Praia do Toque. E como se já não bastasse, somado ao paraíso que estamos localizados, contamos com a melhor área de lazer da Rota Ecológica dos Milagres, com ampla academia, bicicletário, quadra de beat tênis, bistrô, piscina comum gigante, bar molhado, portaria com segurança 24 horas e muito mais. Subo o literal alagoano em direção a Milagres e conheço o novo conceito de casas dos sonhos, o Vila Maná Boutique, mais um lançamento da Madeira Engenharia. E aí